O amor de Jesus Cristo, o amor de Jesus em palavras e atos. Para nós não adianta apenas falar de Jesus Cristo, nós temos que agir como Jesus Cristo age. Você pode olhar para as ruas, aí você vai perceber o seguinte, que as pessoas andam normalmente com as roupas da doutrina, porque eles cresceram aqui. Então é um lugar que eles se sentem à vontade de caminhar, mas só que as roupas deles, comportamento, rituais, as cores, as lanças nas mãos, tudo isso, fizeram com que o Vale do Mersê fosse um lugar muito temido. E passou a haver um preconceito das pessoas com relação ao Vale. O sentimento que eles têm em relação a tudo é de exclusão. Eles se sentem excluídos, todos os benefícios que chegam vão para a Planaltina, não chegam até aqui. Então nós não temos no Vale coisas que consolidem a cidadania. Aqui não tem hospital, aqui não tem delegacia de polícia, aqui nós não temos praça para o povo se encontrar, para conversar. A minha experiência mesmo aqui nesse local é muito grande. Eu tenho crescido, eu tenho tido um crescimento espiritual também muito grande. A constância em buscar a Deus, uma busca constante, uma busca diária, todos os dias buscar a Deus no devocional, na oração, estar constantemente orando. Porque aqui realmente é um lugar muito difícil e a questão espiritual também é muito forte. E realmente sem oração não dá pra ficar aqui. Então essa experiência aqui no Vale pra mim tem sido edificante e tem me mudado bastante. Os valores cristãos, ele vai de encontro à cultura do Vale. Aqui no Vale tudo se resolve pela violência. Existe muita violência doméstica, muita violência entre irmãos. E a gente propõe às crianças que sejam diferentes, que busquem agradar a Deus, que vivam sem pecado. Mas eu sei que pra elas é muito difícil, porque quando elas chegam dentro de casa, elas encontram esse ambiente totalmente diferente dos valores que a gente está passando aqui dentro. Difícil é você bater numa porta dessa. Pode observar, estão todas fechadas. As portas das casas simbolizam o que está acontecendo com os corações. E nós que somos evangélicos, nós somos tidos aqui no Vale do Maricê, como se a gente fosse invasor. Como se a gente não fosse daqui. E como essas barreiras são rompidas? Através de eles nos conhecerem. Então não é uma obra rápida. É uma obra que tem uma dificuldade de manifestação. Nós estamos sempre preocupados em ajudar comunitariamente o Vale do Maricê. A gente não tem só uma atuação religiosa. A gente tem uma atuação também comunitária, social. E quando a gente faz isso, a gente entende que estamos trazendo a glória de Cristo para esse lugar. A marca dessa igreja, da do Vale do Maricê, aqui, é o amor de Jesus em palavras e atos. Então nós temos duas bases, que é a palavra de Deus e a ação social. Então nós precisamos também, para melhorar a vida dessas crianças, proporcionar profissionalização para os pais. Então, antes de você falar de Jesus Cristo, você tem que demonstrar a aceitação. E essa aceitação que a gente faz no Evangelho Relacional, ela não é apenas uma metodologia, não. Ela é, como eu diria, uma crença profunda de que Jesus Cristo atua através do relacionamento. Para nós, não adianta apenas falar de Jesus Cristo. Nós temos que agir como Jesus Cristo age. Então, quando chega a visita de outras igrejas, a gente sente a alegria da comunidade. Não é só da igreja, não. Os nossos vizinhos nos observam e eles sentem o amor que as outras igrejas têm pela gente quando eles vêm aqui chegando carros, chegando ônibus, chegando van, de pessoas que estão querendo trazer alguma coisa. As pessoas daqui, elas precisam escancaradamente em Jesus. Elas estão gritando por Jesus. E, às vezes, elas procuram em outras coisas essa paz, mas elas não encontram. Encontram a paz falsa. Então, a gente tem tentado buscar essas pessoas, trazê-las para a casa de Deus, mostrar que realmente Deus existe, que pode mudar a vida dela, verdadeiramente. Venham, nos visitem, tragam a sua alegria, tragam a sua mocidade para os jovens aqui conhecerem quem são os jovens batistas e a gente precisa do apoio, da presença das igrejas batistas aqui no Vale do Mestre. Mestre, Mestre, Mestre. Mestre, Mestre, Mestre. Mestre, 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 Mestre Obrigado.